Livro da Vida, autor Jidu Cristina Murti, reflexão 28 de junho. O fato é que somos violentos. Todos nós percebemos a importância do cessar da violência. E como poderei eu, enquanto indivíduo, libertar-me da violência? Não apenas superficialmente, mas totalmente, completamente e interiormente? Se o ideal de não-violência não consegue libertar a mente da violência, então, será que a análise da causa da violência pode ajudar a dissolver essa mesma violência? Afinal, este é um dos nossos principais problemas, não é assim? O mundo inteiro está enredado na violência, em guerras. A própria estrutura da nossa sociedade aquisitiva é na sua essência violenta. E se vocês e eu, enquanto indivíduos, temos de nos libertar da violência totalmente, interiormente, não apenas em termos superficiais ou verbais. Então, como poderemos consegui-lo sem nos tornarmos centrado em nós mesmos? Compreendem o problema? Compreendem o problema, não é verdade? Se a minha preocupação é libertar a mente da violência e me disciplino no sentido de controlar a violência e de a transformar em não-violência, certamente isso fará surgir o pensamento e a atividade egocêntrica, porque a minha mente está constantemente focalizada na tentativa de se ver livre de uma coisa e de adquirir outra. E, no entanto, eu vejo o quanto é importante que a mente fique totalmente livre da violência. Então, o que posso fazer? Certamente, não se trata da questão de como não devemos ser violentos. O fato é, somos violentos. E perguntarmos como poderei deixar de ser violento, apenas serve para criar o ideal, o que me parece ser inteiramente fútil. Mas, se formos capazes de olhar para a violência e compreendê-la, então, talvez haja uma possibilidade de a resolvermos completamente.